Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri também viu aí cê só pega tá ventando demais bicho aqui tu é doido cê só pega galera e tira aqui o bico ó a tampa essa tampa é presa por dois orinhos também aqui ó na ponta tá vendo ó que tem dois orinhos aí logo aqui também tem um furo daqui também por baixo tem um pro outro lado tem um furo cê bota por pronto aí só é abrir e com a bomba só encher e o compressor só encher também pronto você olha aqui no manômetro né tal quando deu ponto você tira pronto coloca de volta ó tá vendo não é rosqueado não é só é segurada por dois orinhos aí ó faz a pressão apertando ela como é interessante e aí como que interessa vou ter que tirar esses cubos daqui poder mostrar pra vocês é essa chave grande que vem essa chavona grande você presta atenção que ela é uma chave grande ó vocês estão vendo aqui essa chave aqui nós vamos utilizar ela para ter acesso a esse parafuso aqui ó tem um parafuso aqui dentro tá vendo ó aí nós vamos desrosquear aí né vai ser a primeira vez que eu vou estar tirando da coronha também através desse é só um parafuso que é esse aqui ó embaixo lá dentro nós vamos desrosquear né tirar e olhar a mecânica dela olha a bola do martelo que eu vou dar uma ajustada também sobre a reguladora o ajuste aí é embaixo né mas que é embaixo da reguladora embaixo da reguladora e tem a válvula de o parafusinho de de o expurgozinho que tem aí para o cara esvaziar o cilindro também embaixo aqui ó eu vou tirar para vocês aí vocês aí vamos adiantar aqui eu tenho que ter essas coisas daqui senão o vento vai carregar nós aqui olha o jeito tá doido o vento demais foi da moçada acabei de tirar aí o maquinário do da coronha né ferragem aqui o parafuso para vocês eu o tamanho ó ela é presa só por esse parafuso aqui ó tá vendo tamanho ó ele pega na coronha e pega aqui nessa nessa rosca aqui embaixo vou estar mostrando aqui mais um detalhe para vocês aqui sobre a mola do martelo agora a hora da verdade né se você estava em dúvida aí se tinha se não tinha ok ó para vocês verem ó só ficou falta não foi ele fazia o acabamento na coronha ó a mola do martelo dela aí tá vendo e ver olha olha que interessante se aqueles testes lá com os eslogos eu fiz o 20 e 20 tava dando 270 metros por segundo você imagina com essa mola pressionada aqui ó eu vi ó que ela não vai ó tá renta e porra a mola do martelo ó tá folgadinha tá vendo aí então nós vamos dar uma girada aí nela aí fazer os testes para ver né não você pode ter certeza aí que a velocidade é impressionar viu a potência aí meu amigo se nós mear porra essa mola aqui não basta nem ir o martelo é isso nós basta botar umas duas voltas aí é velocidade para derrubar boi né derrubar boi não derrubar se boi já derruba com a potência que ela tá aí já derruba um boi tranquilo a 270 metros por segundo aí não tem nem medo imagina aí não aumentar mais ó rentinha outra coisa o ajuste aqui do regulagem do gatilho parecido com o da p35 ó só com menos com menos menos coisa né ela é mais fácil tá vendo que só tem um parafuso aqui tá vendo tem uma molinha aqui pressionando tal ó o sistema do gatilho galera ó eu achei muito muito bom bicho é porque quanto menos menos fuleraio estiver vamos dizer assim melhor ó tá vendo o mecanismo você não acha muita coisa para para tá dando quebra-cabeça não ó é um mecanismo assim é puro vamos dizer né mecanismo único ó sem muito birobiragem vamos dizer assim tá vendo fácil do cara aprender e mexer tá vendo ó o ajuste do gatilho acredito que se nós se nós folgar aqui ou apertar né ou o gatilho vai ficar mais mais leve ou mais duro ela vai mexendo vai aprendendo né pois isso aí é o mecanismo dela por fora ó da coronha tá vendo aí ó muito simples né e sobre o side level galera ele inverte sim viu o side level inverte para esse lado aqui ó para quem é canhoto aí você pode adquirir sem medo que você consegue inverter para esse lado viu você desmontar aí tem vídeo até até vídeo aí explicando né como é que tira para esse lado aqui viu e é isso aí aqui aí aqui ó o parafuso que eu falei para vocês que esvazia o cilindro né lembrei da da leviatã quase agora ó aqui ó você está vendo aqui segundo informações esse parafuso aqui é responsável pela pelo esvaziamento aí do cilindro não folgar ele vai esvaziar lá do cilindro aí você diz a reguladora como é que faz para para ajustar a reguladora galera ela é tem o é debaixo da é embaixo do manômetro né segundo que eu vi se eu não me engano tem que tirar o manômetro aí né ou é não esse parafuso que não é não que o parafuso que eu vi esse aqui é esvaziar voar mesmo né isso aqui esvaziar voar já um parece que tem aqui aqui embaixo é o que é responsável pela regulagem da dela e da válvula reguladora né e a pré-câmera dela é bem comprida viu compridazinha pala pleno né galera conhece aí e o solzinho tá saindo na zona nordestina viu então é isso aí galera eu não tenho que muito mostrar não aqui mais viu em breve aí eu vou tá é fazendo a proteção aqui logo para cá né fazendo não é aplicando vai ser um adesivo fibra de carbono né que eu vou tá é passando aqui no cilindrão dela eu achei muito bacana galera essa essa oxidação né oxigenação oxidação é muito forte bicho você vê que é um pretão e foscão ó forte forte aqui também dá de nós fazer um uma abraçadeira zona topa vou colocar aqui ó esse ferro aqui tanto aqui como aqui né mas tá só aqui para ficar mais topa ainda viu sobre a dúvida aí entre aquele bico lá original quando ela vem né ele vem colado galera aquela ponteira laranja ela vem colada aí você bota no fogo bota bota no fogo não na água quente tá entendendo no fogo não você bota na água quente né aí lá ele folga aí você tira no caso o meu como eu não sabia eu tirei na marra aqui saiu completo com o ferro que tem né eu vou tentar tirar aqui mostrar para vocês como foi que eu tirei no detalhe viu como foi que eu tirei aquela ponteira laranja eu vou tirar essa daqui vou explicar para vocês como foi que eu fiz eu vou tirar aqui ligeirinho sabe leve muito levezinho né agulha lá no detalhe também para vocês ó já é redimensionada não sei assim que vocês chamam já é já já é pronta já eu vou tirar aqui e mostrar para vocês vou puxar aqui de dentro aqui para vocês ver o sistema como é aqui dentro eu explicar como foi que eu tirei e aí galera ó atirei é pronta aí ela quando veio com a ponteira original ela fez esse sistema aqui com eu ó ela saiu completa aí o que foi que eu fiz eu vou aproveitar galera para fazer uma limpeza no cano aí também né aproveitar que ela tá de cheio fazer uma limpeza no cano vou remover aqui o o sobrecano e mostrar para vocês também já tô com a mão na massa mesmo ó aí ela vem colada a que foi a laranja zinha lá ponta laranja eu botei uma chave por aqui por dentro ó vou ter uma chave por aqui por dentro né aí botei uma proteção com alicata aqui aí rodei né segurei com a chave aqui ó a chave de fenda né tipo botando passando ela aqui por dentro tá entendendo passei por dentro segurei botei o alicata aqui com a proteção e fui na marra rodando rodando ela foi desgastando a cola até quando saiu a ponteira aí eu fui fiz a instalação dessa ponteira preta beleza eu vou tá ver se não só com a mão não dá certo não galera vou providenciar outro suporte para mim eu vou mas eu vou tirar aqui vou pausar aqui vou tirar ó isso aqui ó vocês estão vendo aí ó a importância porra do cara limpar carabina o cano ó situação tal tem que limpar meu amigo fazer uma limpeza no cano dela aí lá em casa porque aqui não dá certo não o vento aqui falta jogar nós fora e poeira né vem um rindo de munho aí nós estamos lascados aqui o vento é demais pra mostrar aqui vocês tem ave mario não menino é isso aqui olha como tá esse cano tá doido olha galera sujeira pô imagina dentro oxe caba véi aí sobre a ponteira do cano se tiver dúvida ó tem rosca aqui né meu amigo agora aqui eu vou dizer a vocês viu aqui tem sujeira vou limpar galera fazer uma limpeza já que eu não tenho aquela a equipamento apropriado pra fazer a limpeza nós pega um fiozinho né com um panozinho fino tem cuidado pra não deixar dentro tem que amarrar fazer um nozinho joga por aqui ó puxa por aqui né ou então solta por aqui puxa por aqui eu vou limpar vou tá levando pra casa agora ela viu eu vou tá fazendo uma limpeza no cano dela aí né dando uma lubrificadinha certo olha a situação pô cheguei de manchou por dentro ó também acredito que foi devido aos tiros aí que eu dei também né os primeiros disparos é se torna tipo uma dar uma maciada na carabina né aí que tiver de cor também sai pra fora suja tudo ó aí agora nós vamos limpar beleza tá até com um pedacinho de papel gelo aqui pra vocês terem noção ó ó botei nem força só isso aqui olha no pé aqui também do sobricano ó da rosca do sobricano sujo demais pô vou levar pra casa pra eu limpar viu vou tá finalizando por aqui né então tá aí galera é sim o seletorzinho tá aí ó sim sobre a a o ajuste de bochecha eu tirei né devido ser meu bote ser baixo ó tirei o ajuste de bochecha tá vendo apoio de bochecha aí eu achei bacana assim também ficou bom aqui tem esses parafusos aqui ó tem 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5 tem uns parafusos aí tá é isso aí fiquem com Deus tá aí mais um vídeo aí da X-Max aí até a próxima aí se Deus quiser viu vou cuidar de fazer uma limpeza dela ali agora